De nada, vamos lá! Não me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me vi eu choro Como posso me acostumar E ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Quem vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas forças Fumurando no silêncio E é isso que me faz sofrer Acordei de madrugada Estrativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua É Pensa que para esse abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas Nem que as pessoas Sejam o contrário Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Vou tentando aproximar-me Nem que sempre a ilusão Depois de tanto tempo junto E tanto tempo separado O inúcio que está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Valeu! Agora, o que você acha que Dizendo o perfume Se você está no ar